O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visitou a Casa Branca, sede do governo gaúcho, no Parque Assis Brasil, em Esteio, durante a agenda na 40ª Expo Inter. Ele foi recebido pelo governador José Ivo Sartori. Em seguida, na central de imprensa da feira, Alckmin concedeu entrevista coletiva e destacou a parceria com o Rio Grande do Sul. E quero dizer aqui que o Rio Grande do Sul, o gaúcho, é para todos nós uma fonte de inspiração, inspiração, trabalhador, empreendedor e desbravador. É uma inspiração à cultura gaúcha e esse estado com economia tão diversificada, indústria de ponta, agricultura de ponta, serviços importantes. Legenda Adriana Zanotto